João 13, 21 Nós vamos falar sobre o bocado molhado o pão da revelação revelou quem era traidor revelou o que tinha por trás de um dos discípulos que traiu Jesus versículo 21 diz assim vendo Jesus dito isto turbou-se em espírito e afirmou dizendo na verdade, na verdade vos digo que um de vós me há de trair então os discípulos olhavam uns para os outros duvidando de quem ele falava ora, um de seus discípulos aquele a quem Jesus amava estava reclinado no seio de Jesus então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus disse Senhor, quem é? Jesus respondeu é aquele a quem eu deram o bocado molhado e molhando o bocado o deu a Judas Iscariotes filho de Simão e após o bocado entrou-mei Satanás diz-lhe pois Jesus o que fazes faz-o de pressa amém? pode se aceitar onde acontece essa cena? essa cena é na ceia na última Páscoa teve a Páscoa e nessa Páscoa o Senhor Jesus já fala sobre a ceia do Senhor e logo em seguida ele é levado ao Getsemane e tudo acontece então assim acabar da ceia comer é uma reunião entre Jesus e os seus discípulos Jesus estava no meio deles sentado em uma mesa comendo partindo do pão e do vinho a Bíblia fala vinho mas vinho pode ser fermentado ou não fermentado creio que não é o fermentado que é o suco de uva então pão e o vinho e acabado tudo a palavra fala que acabado a ceia o diabo tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes filho de Simão que traísse a Jesus Cristo então acabou a ceia estava dentro do coração de Judas para trair a Jesus e acabado a ceia Jesus resolveu lavar os pés dos discípulos então ele pegou uma toalha pegou uma bacia depois água e começou a lavar os pés dos seus discípulos então Pedro falou assim não meu não senhor eu também acho que falaria isso não sou eu que tenho que lavar os seus pés não o senhor lavar o meu pé então Jesus disse assim se você não me deixar lavar o pé Pedro você não vai ter parte comigo então Jesus aí ele pegou lavar o pé a mão e a cabeça lava o outro Jesus falou não precisa lavar a cabeça a mão qualquer outra parte porque já está limpo é só o pé mesmo e aí Jesus olha para Pedro e fala assim vós estáis limpos mas nem todos de vocês estão limpos estava falando que no meio deles tinha um mundo que estava sujo porque Jesus sabia que Judas ia o trair então olhando aqui eu fiquei pensando quando o diabo é revelado ou algo acontece em uma vida não aconteceu ali foi lá atrás o que já está dentro lá no coração o que já aconteceu na mente porque o primeiro que acontece é que você pensa nesse algo e depois como o seu coração já está dentro não foi na hora do bocado molhado que o diabo entrou e só revelou o que estava dentro foi revelado o que estava dentro de Judas porque aqui acabou a ceia já estava dentro do coração de Judas e Jesus sabia e já falou tem um sujo aqui aí depois continuou Jesus falava aos pés dos discípulos todos então a palavra fala que Jesus fala eu escolhi vocês todos vocês os doze mas para que se cumpra a escritura o que come pão comigo vai levantar o seu calcanhar contra a vida que precisa se não me engano como profecia sobre o Messias então Jesus foi comer pão com eles e sabia que um deles ia levantar o calcanhar e o pé contra Jesus então foi onde nós vemos Jesus ali no meio deles começou a ficar agitado a murtear-se e disse assim um de vocês vai me trair já começou a ser aberto um de vocês vai me trair um dos doze então olhava quem eu sou eu interrogando entre eles mesmo para saber quem era aí João estava do lado de Jesus Pedro fazia assim para ele se é mais chegado aí ele pergunta para ele quem é então João estava encostadinho no preto de Jesus que acabei assim e aí João falou Senhor quem é quem é e aí Jesus falou para ele aquele que eu deu um bocado molhado o que é um bocado é um pedaço de pão molhado no suco de uva não fala suco de uva no suco de uva e dá-se para uma pessoa esse é o que vai me trair mas o que é esse bocado molhado na tradição deles o bocado molhado ele é dado para uma pessoa especial no meio de uma festa uma celebração tirando o anfitrião que é o dono da casa o dono da festa ou aquele que custeou tirando Jesus vou falar tirando o mais importante no anfitrião que é Jesus esse bocado molhado é dado para aquele que é mais importante o mais especial o escolhido então Jesus pegou o bocado molhado o pão molhou se tornou molhado e entregou para Judas dizendo você é especial o mais especial de todos deu o bocado molhado dizendo aqui está o sinal da minha gentileza para você aqui está o sinal da minha bondade para você eu estou mostrando alegria e prazer de estar na sua frente de ter escolhido você como especial eu estou honrando a tua presença aqui nesse lugar era Jesus dando um bocado molhado e dizendo para ele da minha parte eu quero que você saiba que você é especial da minha parte eu quero que você saiba que eu sou bom para contigo da minha parte Jesus sabe que ele me atraiu o diabo está lá dentro da minha parte você saiba que eu te honro e te escolho mas Judas não quis nem a honra nem ser escolhido não quis a gentileza nem a alegria de ter o Senhor Jesus ele não quis ele desprezou porque ele pegou aquele bocado molhado para comer que Jesus deu acredito que a última chance para ele a última chance e diz a palavra onde nós vemos que ele comeu um bocado molhado e após comer um bocado molhado Satanás se revelou diz a palavra que entrou se revelou manifestou então ele olhou para Judas que era o corpo de Judas Satanás ele falou agora você faz o que você tem para fazer vai lá e me entrega vai lá e faz o que você tem para fazer e todo mundo pensou que mandou como ele era o que ficava com a bolsa do dinheiro e administrava o dinheiro dos discípulos de todo mundo achou que tinha mandado comprar coisas necessárias para comer ou dar algumas molhas aos pobres estavam indo vender Jesus por dinheiro estava indo trair Jesus ele não quis a última chance e Jesus falou faz depressa foi tão depressa que um pouco na frente já morreu Jesus você ficava então o que eu quero falar para vocês que através desse bocado molhado você tem duas escolhas duas opções pegar esse bocado molhado e aceitar o Senhor Jesus como o pão da vida como aquele que deu a vida por você molhado vou dizer no sangue de Jesus e você aceitar esse sangue para te perdoar para te limpar para te charar para te libertar hoje aceitar esse pão e esse churro ao Senhor Jesus para mudar a tua história ou como Judas tomar esse pão e o diabo tomar conta porque o que está em oculto vai ser enganado não tem jeito vai ter que sair da tua vida e eu creio que nenhum de nós estamos aqui como Judas nós estamos aqui para querer essa oportunidade para querer alegria dentro de nós nós estamos aqui para receber a gentileza do Senhor Jesus para receber a alegria do Senhor Jesus para ter prazer na presença do Senhor Jesus na pessoa dele então nós vamos comer esse bocado molhado para alimentação você vai fazer isso com fé você vai pegar esse pão com esse suco esse bocado molhado eu vou pegar um aqui para vocês verem um pão esse lado que você está vendo aqui molhadinho cor de uva está com suco de uva então o Senhor vai apresentar eu vou falar eu quero a minha libertação se o Senhor está me dando uma oportunidade para ser revelado onde está em oculto eu quero essa oportunidade se o Senhor está me dando para me honrar para me libertar eu estou pronto que ao comer eu seja livre mas o demônio seja revelado e chá na minha vida de uma vez por todas eu não aceito partilhar do pão contido do teu corpo do teu sangue e continuar na mesma pessoa eu aceito o que o Senhor fez comigo eu aceito o que o Senhor fez e a partir de agora eu vou comer para a libertação total e você vai comer com toda a fé do mundo e o que está por trás que é o diabo do seu problema da situação ele vai ser revelado ele vai sair vai ser trazido a luz e as três serão visitadas e é nessa fé que nós estamos iniciando a companhia do pão da regraça amém fazer até o fim com fé crendo porque está escrito e se está escrito eu quero para mim se Jesus quer me honrar eu quero ser honrado se Jesus quer me libertar eu quero ser liberto se Jesus quer me limpar eu quero ser limpo se ele está dando uma chance eu quero ser oportunidade eu não quero sair da mesma forma que eu entrei nessa casa sair da mesma forma eu quero sair diferente eu quero minha libertação eu não aceito estar na presença conhecer olha imagina Judas conheceu viu Jesus pessoalmente teve a oportunidade e não quis agora é a sua oportunidade é a sua vez amém assim nós vamos começar essa campanha do pão da revelação e até o final dela eu tenho condição que a maior regradação vai ser Jesus Cristo na sua vida amém fique de bem meu pai você vai ficar comigo fique de bem outro dia a gente